Joga a chave do camaro no meu porte Tu tá ligado, aqui o bonde é forte Tenho dinheiro e sempre estou por cima Ouro em pó, pra mim é purpurina Camarão que dorme, anda leva papai Aqui quem manda sou eu Vou te dar burguesia, tá com medo, é? Essa é a noite que eu vou brilhar Estoure o xandor e vou comemorar No meu iate shortistas convidados Bebidas importadas, tá tudo liberado A minha caputiva é uso só pra diversão Sou a burguesia na ostentação Joga a chave do camaro no meu porte Tu tá ligado, aqui o bonde é forte Tenho dinheiro e sempre estou por cima Ouro em pó, pra mim é purpurina Joga a chave do camaro no meu porte Tu tá ligado, aqui o bonde é forte Tenho dinheiro e sempre estou por cima Tenho dinheiro e sempre estou por cima Ouro em pó, pra mim é purpurina Trago uma lote, papai Chegou a rainha dos paredões Ponte da porquizinha Tá com medo, é? Meu jatinho, eu uso a vontade Viajo o mundo inteiro em total privacidade Já te falei, já te falei Que eu estou por cima Até quem me odeia, tá me chamando de amiga Joga a chave do camaro no meu porte Tu tá ligado, aqui o bonde é forte Tenho dinheiro e sempre estou por cima Ouro em pó, pra mim é purpurina Joga a chave do camaro no meu porte Tu tá ligado, aqui o bonde é forte Tenho dinheiro e sempre estou por cima Ouro em pó, pra mim é purpurina Aqui quem manda sou eu, papai Não tenho cobração, nasci bilionária Tá com medo, é? Feito!